Música 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 Até agora nenhuma visão de vida inteligente Música 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 Deixa eu botar a cara aí, pô. Aqui. Aqui. Tá bom, pô. Olha que maravilha. O galeguinho. Vou botar no YouTube, pô. Vou botar no YouTube, pô, 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 pô. Vou botar no YouTube, pô, 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 pô. Vou botar no YouTube, pô, pô, pô pô.